Nove horas mais quatorze minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta ao vivo, direto de São Paulo, pro Brasil inteiro e pro mundo. Aqui com o nosso bem da terra de hoje. Agora é hora de interagir com o público. Vamos ver o que o pessoal tem enviado pra gente no nosso WhatsApp do canal. Bom dia, Marosa. Tenha uma boa semana abençoada por Deus pra todos nós. Não deixou o nome, nem de onde fala, mas a gente recebe o bom dia aqui com muito carinho. E retorna pra você também um ótimo dia e uma ótima semana. E muito obrigada pela mensagem. Eu aproveito pra chamar a atenção aqui das nossas redes sociais. Você pode ter a sua imagem, não só aqui no nosso telão do bem da terra, mas também no nosso Instagram. Sabia disso? É só você colocar a sua imagem e colocar a hashtag você no Terra Viva. Você tá vendo aí o Instagram do nosso canal, né? É o TV Terra Viva, o arroba canal Terra Viva. Você acompanha aí todos os destaques, todas as novidades, o tempo todo. Tudo o que você quiser aí na sua tela em tempo real. É isso aí. Agora a gente vai fazer uma viagem pelo Oeste Baiano. O programa de intercâmbio Agro Brasil, da CNA, levou 10 representantes de embaixadas estrangeiras pra conhecer a produção de algodão. E eles ficaram impressionados com a tecnologia utilizada na região de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Vamos ver como foi. A área branquinha impressiona quem vê. O cultivo na região é mantido por 182 agricultores, que devem produzir este ano mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de pluma e caroço de algodão, em 330 mil hectares. A Bahia é o segundo produtor nacional, responsável por 21,4% da produção, sendo considerada a área agrícola com a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. O Oeste Baiano é responsável por 98% da produção de algodão do Estado. Isso se deve ao clima favorável, solo e disponibilidade hídrica da região. O Programa de Intercâmbio Agro Brasil, da CNA, reuniu representantes de 10 países para conhecerem de perto a produção agropecuária na Bahia. Nesta etapa, a delegação estrangeira foi levada para ver os processos de plantio, manejo de pragas e colheita mecanizada do algodão. Eu não sabia que essa região foi tão fértil enquanto a produção de algodão. E me fico impressionado com o desenvolvimento que tinha acontecido aqui nos últimos 40 anos, porque vocês começaram de zero aqui, nessa região do Oeste da Bahia, e olha o que tem hoje em dia, é muito impressionante isso. O algodão, para ser considerado bom, ele tem que ser comprido e resistente, para não quebrar com facilidade. A colheita acontece uma vez ao ano, com 240 dias, cerca de 8 meses. Nesta lavoura, são colhidos aproximadamente 5.250 quilos por hectare de algodão. Nesta agroindústria, é feito processamento para exportação. O algodão chega da colheita nos formatos de fardão e rolinho. Aqui, ele é separado em quatro componentes, pluma, caroço, fibrila e casquinha. O algodão é descompactado e passa por um processo de descaroçamento, retirada de umidade e limpeza, até ficar pronto para o beneficiamento. Nada é desperdiçado. Esta máquina tem capacidade para fazer 55 fardinhos de plumas por hora, o que dá em torno de mil por dia. Uma vez que separamos esta semente do algodão, a semente vai para um armazém para fazer a venda para alimento para gado, para ração e óleo, e a pluma vai para uma prensa que se compacta para fazer um fardinho. É pluma já limpa e pronta no processo para ser exportada ou comercializada. Depois de colhido, todo o algodão do estado da Bahia vem para este laboratório. Aqui são analisados o índice de uniformidade da fibra, o tipo, a folha e a quantidade de partículas de impurezas. O laboratório de análise de fibras da Associação Baiana dos Produtores de Algodão é considerado o maior da América Latina. O espaço tem 14 máquinas de última geração e capacidade de analisar 30 mil amostras por dia. Com essas amostras a gente faz a classificação instrumental da fibra do algodão. Então, um algodão que talvez não seja uma qualidade tão boa, considerado como boa para uma camisa, ele pode ser um excelente algodão para uma fabricação de calça jeans, que é um fio mais grosso. Nesta safra, o Brasil se tornou o segundo maior exportador de pluma de algodão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Cerca de 40% do algodão baiano é exportado para países asiáticos, como a China, a Indonésia, Vietnã e Bangladesh. E 60% é comercializado para as indústrias teixas brasileiras. Olha, o Brasil, esse ano, vai produzir 2,8 milhões de toneladas de algodão. Fomos atrás de tecnologia, fomos atrás de sistema de produção, máquinas, mercado, e conseguimos hoje ser o quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador mundial. Com certeza, daqui a pouco seremos o primeiro. O desafio agora é manter-se competitivo e aumentar a participação nos mercados da Ásia. Em 2018, Thailand importou cartões do Brasil, muito, e do Bahia, 10 milhões de toneladas. E nós importamos o número 1 do Bahia. Essa é uma região desconhecida. até dos brasileiros, o oeste da Bahia. Gente com muito empenho que chegou aqui sem nada, né, e desbravou. E hoje é uma indústria incrível a agricultura nessa região, a riqueza, a renda, a mudança no IDH. Cada região tem a sua característica, a sua peculiaridade. E o que a gente quer mostrar é que no Brasil a gente consegue produzir em qualquer região com sustentabilidade econômica e ambiental. Muito bacana, né? Muita tecnologia bacana ali em Salvador, na Bahia. E agora a gente vai para a interação com o público, porque nós acabamos de receber um WhatsApp. Olha só. Estamos neste momento em Mirante, de Puerto Soares. Vamos subir um pouquinho, ó. Bom dia, bem da terra. Estamos em Puerto Soares. Olha que legal. Mesmo longe da nossa terrinha, que é Sorriso, ali no Mato Grosso, estamos ligados e conectados em vocês. Olha que bacana. Desejo a todos uma ótima e abençoada semana. Que Deus esteja no controle de nossas vidas. Muito obrigada pela imagem. A gente não tem o nome da pessoa, a gente sabe que é de sorriso, mas aí, ó. Boa viagem para você. Pessoal passeando e ainda conectado em todas as informações do agronegócio que a gente disponibiliza todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Terra Viva, aqui no nosso bem da terra. Todo apicultor sabe que para ter comércio forte, as abelhas precisam de néctar e pólen. E uma ração desenvolvida pela Ipagre é a solução para garantir a sobrevivência dos enxames aí, em épocas críticas. O produto é conhecido como bife para as abelhas, por ser rico em proteínas e ter formato de um bife. Veja agora como fazer este alimento tão valioso para manter nossas abelhas nutridas, preservando assim a vida do planeta. Olha só. Olá pessoal. Eu sou o Vilmar Milani, extensionista da Ipagre, no C3, no Centro de Treinamento de São Miguel do Oeste. E a dica de hoje, nós vamos mostrar como preparar o alimento proteinado para alimentar as abelhas. Para preparar este alimento, então, o que nós utilizamos? Se usa a proteína de soja fina e texturizada, a levedura de cerveja inativada, o açúcar e o mel, que é o alimento natural das abelhas. Então, nós vamos fazer esta mistura de forma bem homogênea e vamos preparar este alimento em forma de bife para fornecer as colmeias. É importantíssimo a gente utilizar uma balança ou uma medida para cada ingrediente para fazer a receita correta. Então, primeiro aqui eu vou pesar 375 gramas da proteína de soja. Agora, vamos adicionar a levedura de cerveja, então, são 300 gramas. Agora, então, vamos adicionar o terceiro ingrediente, que é o açúcar. São 525 gramas. Agora, então, vamos adicionar o nosso último ingrediente para preparo da massa, que é o mel. Então, vamos pesar aqui 700 gramas de mel. E vamos adicionar a nossa mistura. E agora, então, é literalmente pôr a mão na massa, para misturar o mel aos nossos ingredientes. Agora, temos que ir mexendo a massa até acharmos o ponto. E o ponto correto é quando a nossa massa não gruda mais na mão. Então, aqui, achamos o ponto. Eu mexendo a massa, a mão fica limpa. Ela não gruda mais. Então, está na consistência correta. Nós vamos fazer o preparo dos bifes. Para isso, eu vou utilizar em torno de 300 a 400 gramas. Um bife de 300 a 400 gramas. Então, esse bife, ele é achatado aqui. E a gente vai utilizar um plástico para embalar ele. Podemos utilizar o pau de macarrão ou uma garrafa também, para afinar bem o bife. Então, terminamos aqui nossa receita. Pronto o alimento para nossas abelhas. Então, nós vamos preparar. Como preparamos aí bifes de 300 a 400 gramas cada, com uma receita dessas, nós vamos confeccionar aí de 5 a 6 bifes. Próximo passo, então, é o fornecimento para as abelhas. E aqui, hoje, nós vamos fazer, então, uma simulação, uma caixa sem abelhas, né? De como o apicultor deve fornecer para as abelhas. Então, sempre o apicultor vai fornecer esse bife em cima dos quadros de cria. Ou seja, o mais próximo possível da área de postura da rainha. Que é o alimento principal das abelhas. Elas vão estar utilizando também no preparo do alimento proteinado para as crias. Então, quanto mais próximos da área de cria nós fornecermos, mais interessante fica para elas. Então, a gente retira a tampa da colmeia. Se o apicultor tiver um alimentador de teto, melgueiras em cima da colmeia, também retira elas e sempre coloca o bife em cima dos quadros, ou seja, em cima da área de postura da rainha. Podemos abrir um pouco o plástico aqui para facilitar o trabalho dela. A gente deixa o plástico na parte de baixo para que ele não escorra entre os cachilhos. Como a temperatura aqui dentro vai girar em torno de 35 a 36 graus, esse alimento vai aquecer e muitas vezes acaba escorrendo entre meio aos quadros de cria e as abelhas retiram para fora da colmeia esse alimento. O fornecimento do bife pode ser realizado a cada duas a três semanas. Então, o que o apicultor vai ter que observar é a entrada de pólen. Tendo oferta de pólen na natureza, a abelha vai deixar o bife ali estocado. E se não tiver entrada de pólen, o consumo aumenta. É importante também, junto com esse alimento proteinado, a gente estar fornecendo uma fonte de energia. Porque como o pólen é o principal alimento da abelha, ela também estoca mel para os períodos mais frios. Então, a gente pode estar fornecendo junto com o bife ou o xarope, feito com água e açúcar, ou o açúcar VHP. Então, com isso nós teremos uma alimentação, abelhas bem nutridas e enxame forte. Então, essa é uma dica importante para os apicultores colocarem em prática. São práticas simples. E em caso de dúvidas, procurem os escritórios da EPAGRE no seu município. Lá terá algum profissional que poderá estar solucionando essas dúvidas. E o nosso programa Bem da Terra de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã a partir das 8 horas da manhã com mais informações do agronegócio para você. Um ótimo dia e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.